Foi uma ação conjunta no final da manhã desta quarta-feira aqui na região do Pirrichil da Guarda Civil Municipal com os policiais militares da ROCAM e também da Força Tática que culminou na prisão de um homem envolvido com a suspeita do crime de tráfico de drogas. O detido trata-se da pessoa identificada como Antônio Lúcio da Silva Júnior. Além disso, também dois quilos de drogas foram apreendidas nessa ação da Polícia Militar e também da Guarda Civil Municipal. Segundo as informações que foram repassadas, as diligências estavam sendo realizadas aqui no Pirrichil porque a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal obtiveram a informação de que a arma de fogo que acabou sendo levada de um Guarda Civil Municipal na semana passada, ali no bairro Abolição 3, estava nessa região. Nessa mesma ação criminosa, onde a arma foi levada, a Hilux do Guarda Civil Municipal acabou também sendo roubada nesse crime e foi abandonada, então, momentos depois na RN-117. A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar, então, estavam realizando diligências aqui no Pirrichil na busca, então, dessa arma de fogo que foi, então, levada. E nessa busca, eles conseguiram, então, deter a pessoa de Antônio Lúcio da Silva Júnior que foi detido, então, pela suspeita do crime de tráfico de drogas. Isso porque, no momento da prisão, a equipe conseguiu apreender uma vasta quantidade de drogas como dois quilos de maconha, crack, cocaína, além disso, munições de calibre 12 e calibre 38 além de dinheiro fracionado. O detido foi remetido para a DENARC, a Delegacia de Narcóticos aqui da cidade de Mossoró. O delegado, o doutor Caetano Balma, traz mais detalhes sobre essa ocorrência. A situação do Antônio é bem particular, né? Houve uma operação da Guarda Municipal em conjunto com a ROCAM. Eles estavam aí na busca de uma arma que teria sido tomada de assalto de um agente de segurança. E eles encontraram uma determinada quantidade de drogas e dinheiro nas proximidades da residência do Antônio Lúcio. E, segundo os policiais, esse, ao presenciar a aproximação do efetivo, empreendeu fuga. Mas ele mesmo teria ido abrir a porta para que a polícia entrasse na casa dele. Ele permitiu que fosse feita uma busca na residência dele. E os policiais conectaram o nome do cartão de crédito que estava no saco com as drogas ao nome dele, Antônio Lúcio da Silva. Então, a ROCAM, finalizando essa operação, a ROCAM, ao fazer também a busca da parte dela, encontrou nos fundos da residência do Antônio Lúcio, muita droga também, maconha, cocaína, crack. Com ele, na posse dele, também tinha dinheiro, dinheiro fracionado, inclusive. Foi apreendido também munição de calibre 12, de calibre 38, várias embalagens que são feitas especificamente para a venda, a embalagem, a venda de drogas. Então, ele foi autuado pelo artigo 12 do Estatuto do Desarmamento e o artigo 33 da lei que reprime o tráfico de entorpecentes. Ele vai ser encaminhado ao sistema prisional. E vamos ver aí se, numa agência de custódia, o juiz decide como é que vai ficar a vida dele. O Antônio Lúcio foi conduzido aqui, então, do Pirrichio até a Adenarque, onde foi preso e autuado em flagrante através de dois artigos. O artigo 33 do CPB, que é o crime de tráfico de drogas. O material é lícito, foi apreendido. O Antônio Lúcio, após os procedimentos ali na Adenarque, foi conduzido para o sistema prisional e permanece agora à disposição da Justiça.